De início as informações foram passadas oficialmente e extraoficiais, governador, que os leitos para o sertão viessem mais precisamente para o alto sertão, para Cajazeiras. E a abertura desses 147, mais 147 leitos de covid em todo o estado, também agora visa patos, até pela atual situação. São três perguntas em uma só. Saber quando esses leitos estarão à disposição da população, quando serão destinados, quantos serão destinados ao sertão e quantos virão para patos? Nós estamos aqui para a terceira macro, porque é importante entender, como disse o diretor do hospital, que o sistema, ele é regionalizado. Então, na região da terceira macro, nós temos leitos em patos, nós temos em Cajazeiras, temos em Pombal e temos em Piancó. A região toda tem hoje 57 leitos instalados. Nós vamos a 85 leitos instalados, espalhados dentro desses hospitais, em função da demanda. Como hoje há uma pressão no hospital regional de patos, nós estamos direcionando os ventiladores que estamos recebendo já para patos. É assim que funciona. Porque se houver necessidade de alguém em patos precisar de um leito e que só tiver disponível em Cajazeiras, essa pessoa vai ser transferida para Cajazeiras. Porque é a terceira regional, onde o Estado todo atua aí cuidando de todos os leitos, disponibilizando, provendo a região de leitos, porque nenhuma prefeitura tem os leitos referenciados para a Covid. Por isso que o Estado faz isso para os seus hospitais regionais. Nós sabemos, volto a dizer, que a abertura de leitos tem uma condição, ou tem um limite possível, que é o número de profissionais. Nós chamamos 160 médicos na semana passada. Chamamos quase 400 enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Mas daqui a pouco você não vai ter profissional para cuidar de leito. E precisa a população compreender isso. Isso é verdadeiro. Em São Paulo, já está o caos instalado. Pessoas morrendo porque não conseguem chegar na UTI. E nós não queremos que aconteça isso na Paraíba. Por isso, usar um simples gesto de usar uma máscara demonstra o respeito que a gente tem para com a família nossa, para com os nossos filhos, porque a gente vai para a rua e volta para casa. E se for se contaminar lá fora, vai trazer para a sua família. E essa doença hoje está afetando a todo mundo. Seja jovem, adulto, não interessa mais quem... Não tem mais essa faixa que antes atuava mais ou afetava mais o pessoal de idade. Hoje em dia, nós estamos vendo jovens, crianças, todas as idades, dentro dos hospitais, dentro de UTI. Então, volto a dizer, o maior esforço que o governo faça, que é muito grande, volto a dizer, nós estamos hoje com mais leitos do que tínhamos em agosto no ano passado, no pico da pandemia, mas claro que a população tem que entender que isso tem um limite. Tem um limite em função exatamente de profissionais e de equipamentos. Vamos ver. Obrigado.